Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do ventem, pendura só e eu quero ver Eu quero ver o tio Sam toca pandeiro para o mundo samba O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda te dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, no carajé e no abará Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô, iaiá Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar E há quem samba e diferente, noutras terras outra gente, num batuque de matar Batucada, reuni vossos valores, pastorinhas e cantores Expressão que não tem par, oh meu Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Boa 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 Bo